Vamos lá, Breno. Eu quero ver como é que você bate o bafão agora. Tá. Pode ir? Pode ir. É... Tá. Virou, virou. Esse é o jeito que você bate o bafão, certo? Certo. Agora eu vou te ensinar o refinamento do bafão. Faz a sua mão de novo do bafão que eu vou ajustar ela do jeito certo. Primeira coisa errada. Esses dois dedos aqui vão ter que vir pra cima. Isso. Agora você tem que tentar angular bem a sua mão pra ela ficar bem assim. Esse dedo aqui vai ficar bem em cima desse aqui. Isso. Fazendo bem uma cavidade só aqui. Entendi. Agora o dedão aqui atrás. Certo. Na hora que você colocar essa parte do dedão ele vai ter que ficar atrás desse ossinho da sua palma aqui, ó. Isso. Bem assim. Vamos ver agora se você consegue. Tá. 3, 2, 1... Mentira. Que isso, mano? Você viu como é que funciona? Eu nem precisei fazer força direito. O negócio do bafão é a técnica. Se você quiser aprender essa técnica secreta, se inscreva no meu canal que eu te ensino certinho.